Olá, eu sou Sol. Quero que seu dia seja de muito sol. Vou contar uma história de um velho que vivia numa pobreza muito extrema. Um velho resmungão andava pela rua falando com seus botões. Sozinho quer dizer, falando sozinho, bem dizia. Minha pobre mãe, que Deus a tenha, trabalhou muito guardando dinheiro para quando chegasse a delícia não passar necessidade. Quando ela se foi, eu gastei tudo, gastei tudo e não fiz como ela. Fiz tudo ao contrário, só queria me divertir. Agora, ninguém é mais pobre do que eu. Só tenho um boné que o vento levou. Assoprou para bem longe de mim. O sapato furou bem na sola. Estou praticamente descalço. Tinha uma camisinha com uma calma velharia que foi rasgada. Só tenho um fogão de lenha e uma panela velha. Um prato furado. A chuva chegou, o rio encheu e a enchente carregou tudo o que tinha. Só tenho este corpo velho e uma boca para pedir esmola. Você daí tem uma esmola com o pobre velho? Lá no mundo, alguém... Será que há mesmo no mundo alguém mais pobre do que eu? Andou mais um pouco. Ele viu uma velhinha dormindo debaixo de uma ponte, tremendo de frio. Seu corpo queimava de febre. Tinha sede. Ele encheu a mão de água e colocou em sua boca. Saiu na rua, pediu ajuda às pessoas e levaram a senhora para o hospital. Ele seguiu a viagem a pensar. Ah, eu sou rico comparado com a velhinha. Pois tenho saúde e duas mãos para recomeçar. Vou agora mesmo na mata cortar madeira e fazer uma morada. E assim ele fez. Pegou disposição, começou a trabalhar e olha, não é que ele cresceu e não mais pediu esmola? É, meus amiguinhos, às vezes a gente tem pena da gente mesmo, mas tem sempre alguém mais necessitado lá atrás. Às vezes quando a gente está num momento difícil, só pensamos na gente e dizemos, eu sofro, eu choro. Mas se fizermos algumas visitinhas por aí, vamos fazer muita coisa boa para nós mesmos. Pegar exemplos e ser bons. E tudo melhora, não é? Muita coisa boa para vocês. Ó, inscreva-se no meu canal, tá bem? Beijinho para vocês. Beijinho para vocês.